Quando a gente falou dos anos 90, deu uma refletida, é o que espanta e o que traz aluno, é o que traz gente pra tornar uma modalidade popular e o que afasta. Você vê o pit boy, porradaria, não sei se é o cara que você olha e fala, pô, quero me misturar, mas você dá uma arte marcial que é tão poderosa, no sentido de você pegar um cara magrelo e falar, cara, se você treinar bem, tu derruba aquele cara grande ali. Esse é o cara que você quer trazer pra academia, não é o cara que você quer afastar. Pode crer. Então tem esse sentido de sobreviver, é agregar, a retenção, é trazer gente, é abrir o espaço. Quando eu comecei a produzir conteúdo sobre jiu-jitsu, na verdade eu comecei a produzir conteúdo de jiu-jitsu na faixa azul pra roxa, mais ou menos. Aí eu tinha um blog e tal, escrevendo blog, essa porra. Bons tempos. Eu sou velho, né, cara? Bons tempos. Vamos fechar o YouTube e vamos voltar pro blog? Esse lance do TikTok deu errado. É, não dá certo esse negócio. E aí, cara, o que que era? Porra, o que saia na mídia e o que você procurava de jiu-jitsu na internet, naqueles primórdios da internet, que nem o YouTube tinha, né, do jeito que era, do jeito que é hoje, era essa. Porra, era só pit boy, velho. Lutador de jiu-jitsu. Aparecia o cara com a orelha espinafrada lá toda ferrada, né, cara de mal, regata branca, tipo, porra, que coisa feia, escrota pra cacete. E assim, porra, e eu treino jiu-jitsu, eu não sou esse cara. E quantos caras semelhantes a mim, eu era magrelo, pesava, hoje eu tenho 92 quilos, eu pesava 69. Caraca, essa altura? É. Caralho. Era muito magrelo. Casou nessa época? Não, não, não. Ah, tá. Mas tá bem. Pegou outra fase, pegou outra fase. Não, investiu na baixa ainda, tá? Investiu na baixa. Antes do suco, né? É, investiu na baixa, agora tá um pouco melhor. Cara, porra, e era muito... Eu olhava aqui e disse, porra, eu não sou esse cara, eu curto pra caramba. Porra, deve ter mais um monte de gente parecida comigo, que não conhece o jiu-jitsu, que precisa conhecer, cara. Precisa conhecer. E que hoje é espantada por esse tipo de cara. Eu conversei com o Carolão Barreto, e o Carolão Barreto dizia assim, cara, na época lá do Carson Grace, que ele treinou lá com aquela galera toda, ela disse assim, não, o cara tinha que ser muito brabo pra tal aletro. Entrava, se não fosse brabo, saía. Saía. Então, assim, eu imagino que se eu, naquela época, entrasse numa academia de jiu-jitsu, eu sairia também. Não ia aguentar aquilo. Porque era uma outra situação. Olhava aqueles caras, ela ficava com medo dele já. Né? É que é louco que é bom... O fenômeno pit boy, ele foi bom e ruim pro jiu-jitsu ao mesmo tempo. É ruim porque você afasta o mundo de academia, mas eu acho que é bom que ele criou uma ótica, que a gente lembra das capas de caderno da bad boy. Ah, pode crer. Os caras do jiu-jitsu. Então, eu queria essa coisa do, pô, eu queria ser isso, né? Esse é o cara, é o alfa que a galera, que o homem almeja ser. Só que a partir do momento que você tá numa academia, assim, pô, quanto cara grande com cara de alfa que você vê que... Foda-se, quanto magrelo, pequenininho, que você olha. A gente tava conversando do Diogo, do Mika. Pô, nenhum deles é pit boy. Nenhum, nenhum, nenhum. Pô, eles são uns caras que são bra... É referência mundial, né? Nem só brasileiro. É dolorido, cara. E como é que você pode afetar, assim, pô, os pit boy com o cara brabo, mas você vê dois moleques... Joguinho é bizarro. É. É bizarro. Você vai pro moleque e você fala, mano, um homem sinistro e você não dá nada, né? Então é um... É engraçado que é bom e ruim, né? Ao mesmo tempo que criou uma ótica ao redor do Gil, espantou muita gente. Provavelmente esses meninos talvez não fossem abraçados nessa época, né? Eu, assim, tava comentando o meu exemplo ali. Eu, naquela época, então, se eu começasse a treinar jiu-jitsu lá quando eu, com 14, 15 anos, muito provável que eu não teria me apaixonado do jiu-jitsu dessa maneira. Eu tive sorte de ter caído num local que não tinha tanto pit boy assim, não era e tal, e aí me apaixonei. Mas eu concordo contigo nessa questão de que os pit boys, sim, trouxeram visibilidade daí. Cara, se você for pensar, qual que era o marketing da família Grace? Porra! Saindo a mão com todo mundo, né? Era botar no jornal, dizendo assim, ó, quer ter um braço quebrado? E é uma costela partida? Entra em contato comigo que... Porra, era algo nesse sentido, cara. Eles iam na academia, desafiavam os caras, saíam na mão e aí divulgavam a arte. Se é certo ou errado, não vou eu hoje julgar o que foi feito, né? Mas deu certo nesse sentido, divulgou o jiu-jitsu. Então muita gente começou a conhecer o jiu-jitsu por isso. E os bad boys, eu concordo contigo, também deu visibilidade. Os caras olhavam e diziam assim, porra, esse cara aí andando desse jeito, o que ele faz da vida? É o cara que não tem medo de nada? É o cara que enfrenta todo mundo? Então, realmente, ajudou. Uma pena que muitos morreram, né? Não tô aqui pra ver... Não tô aqui pra contar essa história, né? Não tô aqui pra contar essa história. É o que a gente acha. Mas aí acontece, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Jaime, do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!